Eu já nem sei mais quantas vezes eu iniciei esse vídeo e não dá certo, mas enfim, né? Uma vez não tava gravando, a outra vez acabou a bateria da câmera. A gente guarda tudo de novo e finge que nada aconteceu, né? Vamos lá! Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ei, meu cabelo tá aqui, assim... Deixa ele aí, né? Que ele não tá bem. Como vocês estão? Conta aí pra mim como que tá esse início de ano. Eu tô melhorando, eu tô no caminho. Esse aqui é da minha irmã, foi ela que comprou, já faz uns meses já. E ela veio me falando o que ela achou, eu também fui olhando, peguei pra ver e tal. E vim aqui mostrar pra vocês. Eu chamei ela pra gravar esse vídeo? Chamei! Ela quer? Não quer. Então, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Ela vem nessa caixinha aqui e dentro dessa necessaire, ó. Essa necessaire, ela é bem acolchoada, ela é bem fofinha. Então, se você colocar na sua mala tudo, vai proteger bastante os dois aparelhos aqui de dentro. Eu tô suando que nem uma perdida na face da terra. Então, é uma necessaire bem acolchoadinha, tá? Eu vou abrir ela aqui. Ela é um zíper de fora a fora. Abre totalmente. E aqui vem a chapinha e o secador. Ó, a chapinha, eu acho que ela tem um metro de fio e ela é muito pequenininha, gente. Ó, ela é do tamanho da minha mão. Deve ter uns 10, 15 centímetros, tá? Bem pequenininha mesmo. Ela fica travadinha assim. E aqui embaixo, ela tem uma trava. Ó, aí você destrava, ela abre, tá? É bom, né? Porque assim ela não fica batendo. E a prancha dela mesmo, que esquenta de verdade, ela tem 4 centímetros, ó. Bem pequenininha, tá? Daqui, aqui. Então, é isso aqui. Ela tem o botãozinho liga, desliga aqui. Não tem potência, não tem marcador, nada. É simples mesmo. É mais pra um socorro de viagem, tá, gente? Você, uma pessoa que não vive sem alisar a franja, que a franja é curtinha, eu preciso. Ou então, é emergência, tá? Já tô começando assim, pra vocês entenderem o processo. Então, vem essa chapinha. E vem o secador também, ó. Ele dobra também e cabe na sua mão. Ele dobra totalmente, ó. Tem uns que dobra só assim. Esse não, ele dobra totalmente, aí ele volta. Ele é muito bonitinho. Travel Shine também, o fio também tem um metro. E é bivolt, ó. Porque aqui tem uma chavinha. 110, 220. Aí você consegue virar essa chavinha pra voltagem que você quer. Isso é muito bom, porque você não sabe o lugar que você vai, a voltagem que vai ser, né? E tem duas potências, né? Pra baixo, desliga, pra cima. Duas. Esse bocalzinho preto aqui, ele sai e fica ainda menorzinho. Só que pro caso de definição na escova, né? Esse aqui, o bocal, ele é melhor. Tem mais precisão. Então, agora, eu vou ligar cada um deles pra ver. Aqui embaixo, gente, como vocês... Quem já me segue sabe, ó. Aqui embaixo do meu cabelo, ele é quase crespo, tá? Agora ele não tá com caixinho, mas ele tem um caixinho bem apertadinho. Aí, eu não lavei o cabelo hoje. Lavei, acho que, ontem. Ou anteontem, não sei. Então, eu vou usar essa mechinha aqui de baixo como parâmetro pra ver se alisa ou não, tá? Uma coisa que é óbvia, já, pelo tamanho da pranchinha dela, do tamanho que esquenta mesmo, de fato, é bem pequenininho. Então, uma coisa é certa. Você vai ter que usar pouquíssimo cabelo. Assim, ó, uma mecha mínima, tá? Não adianta querer fazer a franja toda de uma vez, que não vai dar. Aí, eu coloquei na tomada e vou ligar aqui, ó. Tem... Só não quebra-unha, tá? Ah, liguei aqui pra cima. E... Deixa eu não... Não tem nenhuma luz que indica nada. Assim, ó. Não tem. Mas, ligou, põe a mão assim pra ver se tá esquentando logo que liga, né? Toma cuidado. Põe por fora assim também, é que dá pra saber se tá esquentando ou não. E tá, tá bom? Cuidado pra não queimar a ponta do dedo e falar que foi a Evelyn que mandou. Ó, 15, 20 segundos, ela já tá, eu acho que no máximo de quente dela, tá? Eu vou pegar esse tanto de mecha aqui, eu acredito que seja muito, mas só pra passar pra vocês verem o que que acontece. Então, deixa eu chegar mais perto. Ó, ela agarra um pouquinho no cabelo, tá? Mesmo que seja... Hum... Acho que nada aconteceu. Então, eu vou passar mais... Uma vez nada aconteceu. Vou ficar passando várias vezes. Pra ver o que que acontece. Passando. Essa ainda dá pra passar várias vezes, porque eu acho que ela não esquenta tanto quanto uma grandona, né? Ah, mas eu já tô sentindo que as... Que as cutículas já tá fechando mais, tá? Porque aqui ele é um pouquinho mais... As cutículas mais abertas e dá pra sentir no tato. Aí, passando ela, já deu uma fechadinha mais nas cutículas. Essa pontinha aqui não tá querendo alisar, né? Ó, tá vendo? Ela tá agarrando um pouquinho, mas... Fazendo até barulhinho. Ó, eu não contei, mas eu acho que eu já passei mais de... Quase dez vezes no meu cabelo. Pra ficar bem lisinho, tá? Então, alisa. Tá? Se você pegar a mechinha ainda um pouco menor, acho que vai alisar ainda mais. Tá bom? Então, vou pegar a outra partinha aqui do cabelo, que é crespo, pra vocês verem a diferença. Ó. Ó. Alisei igual esse e ficou assim. Ela não ficou totalmente lisinha. Dá pra ver que ficou ainda um pouco poroso, sabe? Quando o fio fica meio elétrico, né? Tem um pouquinho de... Ó. Alisei essa parte aqui. Então, ficou como se eu tivesse, acho que, secado o cabelo com boa escova. Mas acho que se continuar passando mais umas cinquenta vezes, ele alisa bastante. Dá pra salvar, tá? Se você fizer isso no cabelo e fizer um coquinho, ele vai ficar bem bonito. Só que, é o que eu tô falando, gente. Isso aqui é uma emergência pra... Emergência. Pra sua franja. Porque, olha isso. Você imaginou, numa viagem, eu fazer chapinha, tudo isso com uma... Não tem como, tá? Tudo bem que é lógico que o meu cabelo é muito comprido. Não tem como usar de parâmetro, né? Se você tiver um bem curtinho, assim, é outros quinhentos. Mas, na minha opinião, pro cabelo todo, não vai compensar, tá? Eu acho que compensa você levar uma maiorzinha mesmo. Mas, como eu disse, se você tem franjinha e gosta de toda hora ficar retocando... Tem gente que retoca até na balada, né? Ou assim... Ou então, se você tiver aquele cabelo bem curtinho, que gosta de fazer aquele modelamento... Dá aquele... Não consigo falar. Ou também, se você tem aquele cabelo bem curtinho, aquelas franjas pra trás, assim, que você gosta de dar aquele molde mais certo, né? Com a chapinha. Ela também serve, tá? Agora, eu vou ligar o secador. Os dois fios vêm com esse araminho aqui, que é bom pra organizar, né? Pra guardar nas coisas tudo, guardar no guarda-roupa e tal. O meio é a bolinha, tá desligado. Eu vou ligar pra baixo. Gente, o secador é muito bom. E a minha irmã usou. Ela tem o cabelo bem mais cacheado que o meu. Vou deixar o Instagram dela aqui, se vocês quiserem ir lá ver. O cabelo dela é bem mais cacheado que o meu. E ela falou que ela seca muito fácil com esse daqui. Não tem... Não tá escrito aqui a potência dele, né? Só tá escrito que é bivolt mesmo. Tá na cara que ele é muito melhor do que os secadores que a gente encontra nos... Nos hotéis, né? Porque aquele secador só... Só deixa o nosso cabelo mais bagunçado e não dá certo, né? Pra quem quer uma escova bonita, secar, tudo. E olha isso, gente. Isso aqui você leva até na sua bolsa de mão. Na necessaire, né? Porque ele vem numa necessaire. Então, ele é muito pequenininho. Muito pequenininho. Ó, cabe na mão, tá? Eu decidi molhar aquela parte aqui de baixo que eu falei que é bem mais enroladinha, tá? Aqui do meu cabelo. E vou usar o secador pra vocês verem. Usei a chapinha, vou usar o secador. Então, eu vou começar como eu faço normalmente, tá? Quando eu quero modelar, talvez. Eu começo secando com os dedos. Depois eu uso a minha raquete. E por fim, a minha escova modeladora, se eu achar necessário. Já vou ligar na velocidade 2 aqui em cima. Ó, assim é o que eu já faço normalmente. Então, secou. Secou muito rapidinho em 2 minutos, tá? Uma boa parte do meu cabelo, gente. Ó, tem bastante quantidade aqui. Então, daqui eu já faria um coquinho bem apertado. Passaria um olhinho, um coquinho bem apertado. Que já daria... Isso aí, né? Daria tudo certo. Mas eu vou continuar com essa escova um pouquinho mais, tá? Ai, tá bom. Por que será que eu não gosto de secar meu cabelo, né? Porque eu passo um calor. Ó. Tá pronto. Sequinho. Ó, não ficou nem frisado, gente. Nem frisado. Ficou melhor. Melhor do que com a chapinha, né? Eu achei. Então, fazer isso no cabelo... Eu gastei... Gastei 3 minutos pra fazer isso no cabelo todo, tá? Sem correr nada. Marquei aqui. 3 minutos. No cabelo todo, não. Nessa parte aqui debaixo do meu cabelo. Que é a parte mais crespa do meu cabelo. Aqui em cima seria ainda mais rápido bater com o secador e ele já seca. Mais fácil, então. Então, é isso aí. Funciona! A chapinha... Ela esquenta tudo, né? Entrega o que tá falando. Esquenta e alisa. Só que ela é muito pequenininha. 4 centímetros de prancha ali. Agora, aquela mechinha que eu peguei demorou bastante. Vocês viram que eu passei 412 vezes, né? E o meu cabelo é muito longo também. O cabelo da minha irmã é aqui no ombro e é bem encaracolado. Então, ela falou as mesmas coisas. Eu tô reproduzindo o que ela disse, né? A chapinha... Tá ali mais ou menos. Mas o secador é excelente. Eu sei que a maioria das mulheres gosta de um secador pra viajar, né? O secador é bom. E quando a gente chega no hotel, o secador é muito ruim. É muito ruim, gente. Não tem como. Então, você pode ir nesse daqui tranquila. Confia em mim. Pode confiar. Pode confiar. Que ele vai dar muito certo. Eu não lembro quanto ela pagou. Vou perguntar agora. Espera aí. Ó, fui lá perguntar pra ela quanto que ela pagou. Ela falou que ela pagou 110. E tá aqui na caixinha a data que ela comprou. 19 do 8. Agosto, né? Então, agosto não é uma época de viagem, assim. Não é muito de viagem. Então, ela acha que ela pagou na promoção. Pode ser que agora, dezembro, janeiro, até o carnaval, assim, esse valor suba. Mas ela pagou 110, tá? Igual, você pode secar bastante com o secador, né? Com uma escorra, tudo. Secar bastante. E só nos seus fris, aqui na frente, na franja, você dá um acabamento com a sua chapinha. Eu acho que realmente é essa a intenção. Pelo secador ser tão potente e a chapinha ser pequenininha. Porque a chapinha, ela não é ruim. Ela esquenta bastante. Só que ela é muito pequena, né? Então, ela não é tão prática e nem rápida, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Sempre que eu faço coisas de produtos de cabelo aqui, tanto de babyliss como escova, tem bastante retorno o vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você vai viajar com as suas amigas ou conhece alguma amiga que vai viajar, ou amigo também, né? Compartilha esse vídeo com ela, curte e comenta aqui embaixo o que você achou, porque isso é muito importante pra mim. Faz com que o meu canal cresça e eu consiga gravar mais vezes. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa que eu não tenha falado aqui, vocês me deixem também nos comentários, que eu posso mostrar lá no Instagram pra vocês depois. Arroba Evelyn Carmelin, vou deixar aqui embaixo. Então, já segue, que qualquer dúvida você pode tirar por lá, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho para não ficar por fora de nada que eu posto aqui. Eu tô gaguejando sem parar. Então, é hora de terminar. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!